Ping-Pong Bebê-Ting Rei dos dinossauros T-Rex, T-Rex Terrível caçador Braço curto, dois dedos Comprido, doze metros Altura, quatro metros Oito toneladas Mais que dois elefantes Pisa, pisa, mastiga, tira no salto Tirano, tiranossauro Rei dos dinossauros T-Rex, T-Rex Terrível caçador Traço curto, dois dedos Pentes afiados, de vinte centímetros Boca gigante, devora duzentos quilos Pisa, pisa, mastiga, tira no salto Tirano, tiranossauro Tirano, tiranossauro T-Rex Tirano, tiranossauro, rex O melhor dos caçadores Tirano, tiranossauro, rex Quem vai ser minha presa? Veja os meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim Tirano, tiranossauro, rex O melhor dos caçadores Tirano, tiranossauro, rex Quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim Tirano, tiranossauro, rex T-Rex? Tirano, tiranossauro, rex O melhor dos caçadores Tirano, tiranossauro, rex Ouçam meu rugido, ouçam os meus passos Nada jamais fugirá de mim Nada consegue fugir de mim Sou bebê T-Rex, mas estou com medo Tudo é tão assustador O som das coisas, o som do vento E aquela sombra assustadora Sou bebê T-Rex, mas estou com medo Tudo é tão assustador Quando eu crescer e ficar grande e forte Será que eu vou ser o rei dinossauro? O assustado bebê T-Rex Mamãe T-Rex e o bebê T-Rex Saíram juntos para caçar Mas o bebê T-Rex parece estar com muito medo Agora! Mamãe, eu não consigo Como eu posso morder um dinossaurão com esses meus dentinhos? Estou com muito medo Você vai conseguir É só tentar O que é isso? É apenas um bebê dinossauro? Vamos comer umas folhas Ah, ah não! O bebê T-Rex tinha medo de muitas coisas Até mesmo de coisas pequenas A mamãe T-Rex se lembrou quando... Mamãe, me ajude! Tem um dinossauro grande! Ele está tentando me atacar! Eles são apenas pequenos mussauros bebês Mamãe! Mamãe! Olha! É um dinossauro muito, muito grande! Aquele dinossauro é o Apatossauro Ele é muito grande Mas é um dinossauro herbívoro muito gentil Mamãe! Mamãe! Tem um dinossauro assustador lá no céu! E se eles nos jogarem para longe com as suas asas? Aquele é o Pteranodonte Um réptil voador Os T-Rex são os reis de todos os dinossauros Eu tenho que ensinar o bebê T-Rex a ser corajoso Meu amor Você não pode ficar me seguindo para sempre Você é um dinossauro carnívoro forte Mostre a eles o quão forte você é Não! Não posso! Não consigo fazer nada sozinho! Você vai se sair bem sozinho Você é um T-Rex O rei dos dinossauros A mamãe T-Rex mandou o bebê T-Rex para longe Provavelmente não tem ninguém lá na praia, certo? O que é isso? Socorro! Como eu cheguei tão longe? Eu corro muito rápido! Será que é por causa das minhas pernas fortes? Eu tenho que correr novamente! É um T-Rex! Salve-se quem puder! Eles estão com medo de mim! O bebê T-Rex reuniu coragem para escalar a montanha rochosa Opa! Opa! É um T-Rex! Eles disseram que eu sou assustador Acho que a minha voz estava um pouco alta Ela parecia muito forte Mas eu estou ficando com fome Talvez eu deveria caçar Lá vou eu! Eu sou o valente bebê T-Rex! Estou satisfeita que eu mandei ele se virar O corajoso bebê T-Rex Um dia o bebê T-Rex também será um grande caçador Reptio Tirano Tiranossauro Rex Pescoço comprido Brachiosauro Herbívoro de cabeça pequena Musauro Herbívoro maciço Apatossauro Bico comprido Pteranodonte Bebê T-Rex Bebê T-Rex Bebê T-Rex TAM! TIRANOSAURO REX O melhor dos caçadores TIRANOSAURO REX Quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim! Tê de truculentos dentes? TIRANOSAURO REX Tê de tamanho imenso? TIRANOSAURO Tê de terrível dinossauro? TIRANOSAURO REX O melhor dos caçadores TIRANOSAURO REX Quem vai ser minha presa? Ouçam meu rugido, ouçam os meus passos Nada jamais fugirá de mim! Nada consegue fugir de mim! Quem é o rei dos dinossauros? O que é o rei dos dinossauros? O que é o rei dos dinossauros? O que é o rei dos dinossauros? Eu, eu, espinossauro! Eu sou o Tiranossauro Rex, o melhor caçador do mundo! Meus dentes me deixam invencível! O que vamos comer hoje? Enquanto o T-Rex procurava comida, o Pteranodonte apareceu na frente dele. Ah! O melhor caçador? Mas ouvi o Espinossauro dizer que ele era o melhor caçador do mundo. Ah! O quê? O Espinossauro? Sim! Eu vi com os meus próprios olhos! Ele é tão bom em caçar que tinha uma pilha de peixes desse tamanho! Eu duvido! Eu só acredito vendo! Hehehe! Sou eu, Espinossauro! Pegar uns peixes é mamão com açúcar! Um peixe, dois peixes, três peixes... Hehehe! Esse deve ser o dinossauro que o Pteranodonte estava falando! Ei, você! Você é o Espinossauro que é famoso por caçar? Eu ouvi falar de você! Hã! Sou! Quem se atreve a falar comigo? Eu sou o rei dos dinossauros! Hehehe! Rei dos dinossauros? Você acha mesmo que é o rei dos dinossauros? Só porque você pegou uns peixes? Hehehe! Eu que sou o rei dos dinossauros! Giranossauro Rex! O quê? Certo! Vamos lutar para ver quem é o melhor! Quem pegar mais peixes é o verdadeiro rei dos dinossauros! Ah! Isso é moleza! Por que eu não pego nada? Vou tentar de novo! Socorro! Venha cá! Ah! Agora você entendeu? Eu sou o melhor rei dos dinossauros! Hehehe! Não! Isso não conta! Você está acostumado a caçar na água! Mas hoje foi a minha primeira vez pescando! Vamos lutar mais uma vez lá naquela floresta! Se você me vencer lá, eu aceito a derrota! Ainda assim você não me vencerá! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aquele que chegar primeiro naquela árvore grande vence! Tá bom? Isso não será difícil! Eu vou chegar primeiro! Você vai ver! Quando eu disser vai, nós dois correremos! Preparar? Vai! Como consegue correr tão rápido? Está vendo minhas pernas fortes? Isso não é nada para mim! Eu sou o vencedor! Ah! Não mesmo! Eu fui o vencedor da batalha de pesca! O que me torna rei! O quê? Você é muito mais lento do que eu! Você se contorceu na água com seus braços curtos! Eu sou o vencedor! Ah! Não! Eu sou o vencedor! Não! Eu sou o vencedor! Não! Não! Certo! O vencedor será quem alcançar aquele dinossauro primeiro! O que você acha? Ah! É moleza! Vamos começar! Eu vou te pegar! Não mesmo! Vou pegar ele primeiro! Só então? Vocês acharam que poderiam me pegar? Pensem de novo! Ah! Não! O que aconteceu? Só admita! Eu sou o rei dos dinossauros! Não! Sou eu! Você é muito teimoso! Então, vamos lutar de novo! Você acha que eu sou medroso? Não! Eu sou o rei! Ah! Vocês dois! Ah! Nossa! Essa batalha pelo posto de rei dos dinossauros nunca vai acabar! Réptil tirano tirano tiranossauro rex! Caçador de peixe! Espinossauro! Pico comprido! Pteranodonte! Dinossauro! 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 Pra onde os dinossauros foram? Foram onde os dinossauros foram? Pra onde os dinossauros foram? Foram para o espaço ou para o polo norte? Teve uma nuvem de poeira no céu Depois da colisão do meteorito O que aconteceu? A luz do sol foi bloqueada É mesmo? E não tinha nada pra comer Ai, não! Por isso que os dinossauros desapareceram há muito tempo Pra onde os dinossauros foram? Dinossauro! Pra onde os dinossauros foram? Foram para o hospital ou foram viajar? Tiveram cinzas vulcânicas no céu Depois da erupção dos vulcões O que aconteceu? A luz do sol foi bloqueada É mesmo? E não tinha nada pra comer Oh, não! Por isso que os dinossauros desapareceram há muito tempo atrás Voltem pra nós, dinossauros! Heredino, vamos comer Comida gostosa pra você Coelhas verdes bem fresquinhas Frutas ou insetos crocantes Coelho boas, frutas doces Insetos! Não, não! Estou com fome! Alimentando o bebê dinossauro! Chovia na floresta dos dinossauros há dias Venham, crianças! Saiam! Finalmente o sol saiu! A nossa floresta está uma bagunça Quando nós vamos conseguir limpar tudo isso? O que está acontecendo? Olha, é um bebê dinossauro É um bebê dinossauro! Oh, ele é tão fofo! Parece que machucou a perninha Oh, coitado! Ah, estou com fome! Com fome? Ah, não! Tá bom, então vamos te dar comida Nós vamos? Bom, acho que poderíamos Mas ele parece assustador Oi, pequenino! Aqui tem umas frutas Você vai gostar muito Por que você não está comendo? Vai! Experimente! Ah, foi muito difícil colher as frutas Ah, o que será que eu vou fazer? E que tal esses insetos que eu trouxe para você? Eles são saudáveis e gostosos É uma delícia Vai, experimente! Coma assim! Eu trouxe comida! Ah, experimente essas folhas frescas O que acha? Não parece gostoso? Por que você não come? Ele não comeu as frutas E os insetos também Para um carnívoro É preciso dar carne O quê? O sábio Trudonte Com dois chifres Dentes pontudos Garras afiadas E uma cauda forte Este dinossauro é... O quê? Um alossauro! Isso mesmo Este bebê é um alossauro carnívoro Se não acreditam Eu vou mostrar Vejam! Olha! O bebê está comendo mesmo! Se ele é mesmo um alossauro É melhor mandar ele embora Ele ainda é bebê Então não é perigoso É! Além disso, sua perna está machucada Não podemos abandoná-lo Mas e se a mãe dele Vier procurar por ele? Hum! Então que tal isso? Esta é a floresta do alossauro? É fria e assustadora Deixa ele aqui e vamos embora! Olha, pequenino Se você esperar aqui Sua mãe virá te buscar E quando você crescer Não se esqueça de nós Eu sou a Ormito Mimo E... Tá bom, tá bom Vamos! Vamos sair daqui Tchau, pequenino! Os dinossauros bonzinhos Levaram o pequeno alossauro De volta para sua floresta Amiguinho Cresça saudável e fique forte Parece um avestruz Ornito Mimo Cabeça dura Stegoceras Crista na cabeça Parasauro Lofo Cérebro grande Trudonte O Predador Feroz Alossauro Mexa igual os dinossauros Rua, 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 rua Mexa igual os dinossauros Rua, 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 rua Mexa Mexa sua cabeça Mexa, mexa Pise Pise com seus pés Pise, pise Bata Bata sua cauda Bata, bata Mexa igual os dinossauros Ah, sim! Mexa igual os dinossauros Rua, 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 rua Mexa igual os dinossauros Rua, 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 rua Morda Morda com seus dentes Morda, morda Mastigue Morda com sua boca Morda bem alto Rua, rua, rua Mexa igual os dinossauros Ah, sim! Mexa igual os dinossauros Rua, 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 rua Mexa igual os dinossauros Rua, 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 rua Bum, bum, bum Tchiqui, tchiqui, bum Bum, bum, bum Bum do Dino Yeah! Sou a Gali Mimo Dinossauro mais veloz Gali! Salto com as minhas pernas longas Gali Mimo Gali! Sou a mestre das corridas Ha, 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 ha O dinossauro mais veloz Gali Mimo A Corrida de Dinossauros Senhoras e senhores Hoje é o dia da corrida de dinossauros Eu sou o Peter Anodonte E serei o apresentador Na linha de largada Está a vencedora do ano passado A Gali Mimo E nas laterais estão o Anquilosauro E o Brachiosauro Ei, Anquilosauro Você vai competir também? Deve ter sido difícil Chegar até aqui Com essas pernas curtinhas Seu lerdo O quê? Lerdo? Se eu ganhar Vocês têm que parar De zombar de mim Ha, 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 ha Você acha que vai ganhar de mim? Ha, 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 ha Quando eu começar a correr Ninguém conseguirá acompanhar Essas Pernas longas Eu sou o dinossauro mais veloz Gali Mimo Ai! Ai, ai Uau O seu corpo é enorme Você deve ser muito pesado Você consegue correr? Não preciso correr Porque meus passos são largos Ha, andei só um pouquinho E já estou com fome de novo Nham, 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 nham Por que eu estou sempre com fome? Nham, 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 nham Muito bem Silêncio, pessoal Em seus lugares Prontos Já! Ah! Galimimo e Brachiosauro estão lado a lado Ele é mais veloz do que eu pensava Mas que cheiro é esse? É o cheiro da minha fruta favorita Eu vou comer algumas e depois volto a correr Ah, o Brachiosauro está parando para comer frutas no meio da corrida Ah, 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 ah Obrigada por desistir Não estou vendo o anquilossauro Acho que eu vou ganhar agora Que calor Vou descansar um pouco Ah, ah Na verdade, eu estou tão cansada Ah, ah, galimimo Como você consegue dormir no meio da corrida? Ah, parece que não tem jeito Vou ver onde está o anquilossauro e depois te conto Ah Ah, anquilossauro Nesse ritmo é melhor desistir Desistir? Eu não vou desistir Minhas pernas fortes não precisam descansar Eu não sei o que significa desistir Uau! Que espírito de competidor! Vamos ver o Brachiosauro de novo! Ai, ai O Brachiosauro comeu todas as frutas da árvore Pare de comer É hora de voltar para a corrida Ah, olha lá Estou vendo o anquilossauro outra vez Eu nunca Desisto Anquilossauro Ah, anquilossauro Você está indo muito bem Força aí Anquilo, anquilo, anquilossauro Logo mais teremos um vencedor É Eu cheguei primeiro Ganhei O vencedor da corrida de dinossauros é o anquilossauro Ah, o quê? Isso não é possível Vale, Vimo Você não pode mais me provocar Ah, eu perdi a corrida Ah, você é mesmo incrível É um prazer anunciar que o anquilossauro ganhou a corrida Ah, o brachiosauro está vindo? Ou será que ele... Nham, nham Que delícia Nham, nham, nham Dinossauro meio ave Galimimo Corpo de armadura Anquilossauro Pescoçudo e guloso Brachiosauro Brachiosauro Piterossauro de Vico Longo Piteranodonte Quem é o rei dos dinossauros? Eu, eu, espinossauro Eu, eu, tiranossauro Boca gigante Não diga Ela espinhosa Abre Espinossauro faz Rar, rar, rar Os pés pisam Pouca tritura Nada ganha Nada ganha da minha boca De crocodilo Eu, eu, espinossauro Eu, eu, tiranossauro Dentes afiados Tritura Boca forte Tiranossauro Tiranossauro faz Rar, rar, rar Os pés pisam Pouca tritura Nada ganha dos meus dentes afiados Ainda não acabou Rar Sou o melhor predador Tirandossauro Rex Com dentes e pernas fortes Nada escapa Rar O rei dos predadores Ex-T-Rex O diário do T-Rex O predador O que eu vou comer hoje? T-Rex Um predador assustador Procura por uma presa Hã? Esse dinossauro é maior do que eu Tudo bem Porque sou o T-Rex Você será uma boa refeição O que? Você quer me devorar? Eu sou o Apatossauro O meu corpo é enorme E viajo em bando Você não pode me caçar Pensando bem Eu não quero ser pisoteado Por essas patas enormes Ou ser atacado Por essa longa cauda Então eu... Vou embora Eu vou caçar outra coisa Olha esse dinossauro De cabeça pequena Parece ser a refeição perfeita Ai, que susto Estou faminto E vou te devorar É mesmo? Vá em frente e tenta Minha cabeça Eu sou o Anquilosauro Gostou de ser atacado Pela minha cauda? Você quer mais um? Ai, isso dói muito Não obrigado Por que é tão difícil Encontrar algo para comer? Estou tão faminto Vou comer a primeira coisa que eu vir Olha um dinossauro Olha um dinossauro Desta vez Vou me aproximar devagarinho Esse não parece ser esperto Ele nem percebeu que eu estou aqui Meus dentes Meus dentes Eles quebraram Achou que ia me devorar? Achou que ia me devorar? A minha couraça Por que nada está dando certo? Eu estou faminto Olha Que dinossauro fofinho Nham, nham Parece delicioso Ah, não É o tiranossauro Corre Se eu conseguir entrar naquele buraco ali Ufa Estou salva Ei, você Saia já daí Sua medrosa Se eu sair Você vai me devorar Então por que eu sairia? Dinossauros pequenos como eu Não podem te vencer Por isso fugimos Tá bom Então eu espero você sair Eu vou devorar você antes do dia acabar Será que eu sou mesmo um predador? Pobre T-Rex Até quando você vai esperar? O rei dos dinossauros Tiranossauro Rex Herbívoro enorme Apatossauro Calda e clava Anquilosol Corpo blindado Edmontonia Pequena e veloz Y-Fodonte Ei, eu voo rápido pelo ar Para a esquerda Aqui Para a direita Ali Sou o super rei do céu Pterapterapteranodonte Alto no céu O pteranodonte Com asas abertas vai voar Alto, alto, alto Muito alto Eu sou o rei do céu Voa, voa, voa Pteranodonte Voa, voa, voa Pteranodonte Voa, voa, voa Pteranodonte Eu sou o rei do céu Sobre o oceano Pteranodonte Com asas abertas vai voar Nham, nham, nham Pega peixe gostoso Eu sou um pescador Voa, voa, voa Pteranodonte Voa, voa, voa Pteranodonte Voa, voa, voa Pteranodonte Eu sou um pescador Eu vou rápido pelo ar Pra esquerda aqui Pra direita ali Sou o super rei do céu Pteranodonte Pteranodonte O tagarela Oi, eu sou o Pteranodonte E caço peixes Sempre voo pelo céu Em busca de presas Eu abro as minhas asas assim E depois mergulho no mar Para pegar peixes Oi, Pteranodonte O Pteranodonte Quando você vai parar de falar E começar a caçar Lembre-se Caçar é se mexer Lá vem ela De novo Eu vou embora então Até logo O Pteranodonte As nossas asas são asas são finas Se elas rasgarem Não poderemos voar É, é, eu sei Ah, como ela é chata Aham Achei a minha presa Sucesso Ah, tem mais uma O Pteranodonte Pegou muitos peixes Mas alguém mais Estava caçando A beira do mar Com grandes garras De gancho Eu sou o Baryonyx Rá Eu pego minhas presas Com minhas garras afiadas Sou o rei De todos os predadores Ai Minhas garras O Pteranodonte Encheu a boca De peixes E sentou-se Em uma árvore Próxima Hã? A caçada do Pteran Deu certo hoje Por que eu não estou Pegando nada? Ah Estou faminto Ah Mal posso esperar Hã? Que som é esse? Será que o Pteran Vai me dar um peixinho? Hã 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 Oi, Ptera Hã Oi, Baryonyx Hã Hã Como você caça Tão bem Sem dentes afiados Ou garras Por que Tenho esse bico longo? Hã Hã Espera um pouco Todo mundo diz Que você tem Ótimas histórias Eu também Quero ouvir Hã? Você ouviu isso mesmo? Hã? 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 Tá bom Eu vou contar Uma história Você já viu Dois tiranossauros Brigando? Eu já Quando eles abrem suas bocas Elas ficam enormes Hã? Muito engraçado Ei, Ptera A sua boca é muito grande também Ah, é Eu acho que é Vamos ver o quanto você consegue abri-la Uau, que grande! Você consegue abrir mais? É maior que a do T-Rex? Piterra, obrigado pela refeição! Estava uma delícia! Você é um ótimo contador de histórias! Baryonyx! Ah! Ah! Esses peixes eram meus! Pobre Piteranodonte! Ainda faminto e sem peixes! Pico longo, Piteranodonte! Garras de gancho, Baryonyx! Bum, bum, bum! Bum, bum, tum, tum! Bum, bum, bum! Bum, bum, tum, tum! Mais forte cabeceador Paquicefalossauro Tem cabeça dura Da cabeçada! Bate, 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 bate! Bate! Sou o rei, sou o rei, sou o rei das cabeçadas Ei! Vem aqui! Vamos lutar! Bate, 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 bate! Bum, bum, bum! Bum, 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 bum! Bum, 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 bum! Mais forte cabeceador Paquicefalossauro Tem cabeça dura Da cabeçada! Bate, 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 bate! Bate! Sou o rei, sou o rei Sou o rei das cabeçadas Você sabe quem eu sou? Paquicefalossauro Bate, 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 bate! É! Bum, bum, bum! Tique, tique, bum! Bum, bum, bum! Bum, bum, bum! Bum, bum, bum! Bum, 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 bum! Bum, 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 bum! Bum, 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 bum! Bum, 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 bum! O rei das cabeçadas Paquicefalossauro Testa muito forte E crânio duro Lá vem o paqui O rei das cabeçadas Eu sou o rei O mestre das cabeçadas Paquicefalossauro O rei das cabeçadas Paquicefalossauro Está treinando duro Com meu crânio duro E minha testa forte Veja a minha cabeçada Super poderosa Uau! Ver essa chuva de pinhas É sempre tão lindo Paquicefalossauro Você está ficando ótimo Em cabeçadas É sério? Bom, eu sei que você gosta de chuva de pinha Então... Uau! Você é tão bom nisso Oi, eu sou o Paco Eu vim pra cá depois de fugir de uma erupção vulcânica Olá, muito prazer Eu sou a Paque E ele é o mestre das cabeçadas O Paque Ele parece mesmo Ah, não é nada demais Eu posso tentar? Claro, claro Vá em frente Este lugar é ótimo pra treinar cabeçadas Parece que o crânio dele é mais duro do que o meu A super ultra cabeçada do Paco Lá vou eu! O quê? O que foi isso? Uau, Paco! Você é incrível! Você é mais forte que o Paci! Eu queria impressioná-los Então usei toda a minha força Acho que o Paci pegou leve antes, não é? Ah, é isso mesmo Na verdade Eu usei toda a minha força Ei, Paci! Nos mostre toda a sua força agora Ah, sim, claro Ah, se eu não for melhor do que o Paco A Paci vai ficar decepcionada O quê? Isso é tudo? Paci! Que decepção! Paco! Que tal nós dois competirmos? Ah, não tem necessidade disso Por quê? Medo de perder? Você é mais medrozinho do que eu pensava Você me chamou de medrozinho? Tá bom, vamos lá Mas não diga que eu não te avisei E então A batalha começou Se você quiser parar É só falar Do que você está falando? Vamos lá Ei, meninos! Parem! Ah, nada disso Vamos ver quem é mais forte Cuidado! É perigoso! Paci! Ah, Paco! Você está bem? Ah, eu estou bem Ah, você me salvou? É claro Ah, amigos são para isso Ah, Paco! Ah, ei pessoal Podemos ser amigos? Ah, 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 ah Mas nós já somos amigos Não é, Paci? É, Paco, obrigado por me salvar Vamos treinar cabeçadas todos os dias juntos Combinado E então, os três pequenos pachycefalossauros se tornaram grandes amigos O mestre das cabeçadas, pachycefalossauro Um, dois, três, um, dois, três, três chifres Triceratops Lá na floresta vive o Triceratops Os dinossauros ficam com medo Por causar dos meus três grandes chifres Eu tenho três chifres no rosto Três chifres no rosto Mas eu não assusto você Um, dois, três, um, dois, três, três chifres Triceratops Lá na floresta vive o Triceratops Os dinossauros gostam de mim Por causa do meu babado de ossos Eu tenho um babado no rosto Um babado no rosto Parece uma coroa Não parece? Ha, 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 ha Por que eu sou tão feio assim? Eu tenho três chifres na minha fronte Todo mundo zomba de mim Eu queria que os chifres desaparecessem Os chifres legais do Triceratops Ei, pessoal Venham brincar Venham brincar Ah, Piscitacossauro Para de me imitar Para de me imitar Ah, imitadora Imitador Esta é a Piscitacossauro A piadista Conhecida como Lagarto Papagaio Pelo seu bico de papagaio Ha, ha, ha Oi, pessoal Oi, Maia Saura Querem brincar do que hoje? Que tal um jogo de adivinhar o dinossauro? Eu falo as características e vocês adivinham Tá bom Eu sou muito bom nesse jogo Vai ser difícil ganhar de mim Seremos Vamos jogar Cabeça duradoura Supercabeçada Pachycefalossauro É veloz e parece paparinho Mimo, mimo Galimimo Uau, vocês são bons Mas o próximo não vai ser fácil Esse dinossauro feio tem três chifres na fronte Ah, três chifres na fronte? Ah É um Triceratops de três chifres Ha, ha, ha Que engraçado Ha, ha, ha Ai, ai O Triceratops ouviu toda a conversa Por que eu sou tão feio? Ah Por que eu tenho esses chifres feios que são inúteis? Querido, o que foi? Ninguém gosta de mim por causa dos meus chifres Para que servem esses chifres? Esses chifres nos protegem Até os grandes carnívoros têm medo deles Verdade Mais tarde algum dia Seus amigos apreciarão o seu bom coração Tem certeza? Hum É claro O Triceratops criou coragem e voltou para onde seus amigos estavam E então? Ah São Triceratops Podem tentar, mas não conseguirão fugir Pegaremos vocês Com as nossas afiadíssimas Garras Ah, não Ah Ei, deixem os meus amigos em paz De onde você surgiu? Você vai pagar por isso Ai Triceratops Deixa essa caçada pra lá Uau O valente Triceratops enfrentou os Velociraptors Nunca mais voltem aqui Ou vão se arrepender Verdade Vão se arrepender Ah Eu não sabia que os seus chifres eram tão legais Bom, eu sabia que eram legais Você não falou que eram feios? Tchiu Você também falou Nunca falei isso Muito obrigada por nos salvar Desculpe por zombarmos de você Podemos ser amigos? Claro, eu vou adorar Será um prazer ajudá-los com esses chifres E assim os pequenos dinossauros se tornaram bons amigos Três chifres Triceratops Pequeno e veloz Y-Fodonte Bico de papagaio Bicitacossauro Bico de pato Maia Saura Ladrão astuto Velociraptor Boa! 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 Muito boa! Boa! Mãe! Somos mamães Maia Saura Maia! Sempre protegendo nossos bebês Ah, meus ovos estão chocando Mas que bebê tão lindo Somos boas mamães Maia Boa! 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 Muito boa! Boa! Mãe! Somos bebês Maia Saura Maia! Sempre seguindo nossa mamãe Tô com sono Ai, eu tô com fome Crescemos com o amor da mamãe Somos famílias felizes Somos mamães Maia Saura Maia! Sempre protegendo nossos bebês Nunca deixe eles sozinhos Segurança é a nossa prioridade Somos as melhores mamães O amor da mamãe Maia Saura É uma tarde quente e ensolarada As mamães Maia Sauras estão reunidas cuidando dos filhotes Ah, querido Eu devo ter adormecido Ah, ah Parece que você não dormiu ontem, mamãe Maia Ah, tem razão Eu estava ocupada cuidando do ovo Mamãe, estou com fome Deve estar mesmo Você comeu todas as folhas que eu peguei ontem? Mamãe, que tal eu ir buscar comida? Não, não Você não sabe como é perigosa a floresta dos dinossauros? Verdade É muito perigoso um bebê dinossauro ir lá sozinho Verdade Então não vá à floresta sozinho É, nunca sozinho Mamãe Maia, eu cuido das crianças Você vai pra floresta Está bem, obrigada Bebê Maia, cuide do ovo até eu voltar, tá bom? Sim, mamãe Ei, o seu bebê Maio está indo para a floresta Ah, o quê? Ah, não Que desastre Eu vou correr para alcançá-lo Ah, bebê Maia Você fica aqui, tá bom? Tá bom Não se preocupe comigo Ai, que tédio Ah, quando você vai nascer? Ah, ah, que divertido Vai, rápido Quebra logo essa casca Ah, 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 não Se eu perder o ovo, vou me dar mal Eu preciso achá-lo rápido Maia criou coragem e entrou na floresta Eu estou bem Não estou com medo Mamãe Mamãe Maia, você está bem? E onde está o ovo? Ah, alguém roubou o ovo? Sim Ah, não O Maia acabou de mentir Ah, querido O que nós vamos fazer? Oh, ele tinha uma crista na cabeça? Ele tinha focinho curto e pés de gancho? Ah, eu... Deve ter sido um ovo raptor, ladrão de ovos Bebê Maia, não se mexa Vou pegar o ovo de volta Não, é perigoso Eu tenho que ir antes que algo aconteça O que foi? O que aconteceu? Meu ovo O seu ovo? Ele está aqui É o seu, não é? Ah, é sim Onde você o achou? Fui buscar o Mayu e de repente o seu ovo apareceu rolando Eu sabia que era o seu ovo O Maia disse que o ovo raptor levou o ovo para a floresta O quê? O ovo raptor? Na verdade, o ovo saiu rolando para... Desculpe Ah, enfim O mais importante de tudo é que ninguém se machucou Maia, por favor, não vá para a floresta sozinho de novo E não minta Desculpe Eu não vou mais fazer isso Você é a coisa mais importante do mundo para mim Tá bom? Eu te amo demais Que linda família Maia-saura Eles não parecem felizes? Boa Mamãe Dinossauro Maia-saura Mamãe Dinossauro Maia-saura Mamãe-mi-mi-mi-mi-mo Estru-cho-mi-mo Mamãe-mi-mi-mi-mo Ornito-mi-mo Gali Estru-cho Ornito-mi-mo Ossi Gali-mi-mo Mi-mi-mi-mo Não sou galinha Gali-mi-mo Estru-cho-mi-mo Mi-mi-mi-mo Não sou avestruz Estru-cho-mi-mo Ornito-mi-mo Mi-mi-mi-mo Não sou um passar Oornito-mi-mo Gostamos de correr, correr, Corre, corre Gostamos de correr, Corre, bem rápido Ah, T-Rex! Ai, ai, que medo, 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 medo e corre! Ai, ai, que medo, 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 medo e corre! Ai, ai, que medo, 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 medo e corre! Ai, ai, que medo, medo, medo e esconde! Hã?